Portugal e a União Europeia permitem toda a solidariedade com o povo ucraniano, mas estão a falhar. E estão a falhar desde logo naquilo que é mais importante, na imposição de seções exemplares que sequem a oligarquia russa e que assim sequem também o apoio financeiro a Putin. A União Europeia falha quando hesita em congelar os bens desta oligarquia, permitindo que estas pessoas transfiram o seu património por um qualquer outro só. A União Europeia falha quando continua a permitir transações financeiras através do sistema SWIFT. A Europa falha quando permite que a Suíça continue hipocritamente a afirmar a neutralidade dos negócios e a manter nas suas contas, ao abrir do seu segredo bancário, o dinheiro destes oligarcas. Mas é preciso Portugal fazer também muito mais. É preciso fazer um levantamento imediato de todos os bens detidos por oligarcas russos em Portugal. É preciso saber quantas dessas pessoas entraram e fizeram um negócio no nosso país através dos vistos gold. É preciso acabar de imediato com o sistema de vistos gold que tem sido um abrigo à corrupção e à lavagem de dinheiro. E por fim, para além de nos lavar os bens da oligarquia russa, é necessário também expropriar esses bens. Travar a guerra, combater a guerra, é combater o negócio que alimenta a guerra. E por isso, sem qualquer hipocrisia, travar Putin é secar a oligarquia que o alimenta financeiramente.